Olha aí, estamos aqui na Praça Gonçalves Dias, trabalho da CITELUN, que já está desenvolvendo aqui o trabalho de manutenção do sistema de monitoramento aqui da cidade de Caxias. Esse trabalho extremamente importante, inclusive há informações sobre ampliação também desse serviço aqui na cidade. Profissionais aqui realizando esse trabalho que é importantíssimo para a cidade, garante a segurança e também garante que as pessoas que são, que têm, por algum motivo, as suas pertences levadas em alguma situação registrada também aqui na região central, elas são ajudadas por esse centro de monitoramento que hoje está sob a responsabilidade da Guarda Municipal, ele ajuda as polícias militares civis nesse trabalho que é diário em Caxias, que é de manutenção da segurança pública. A gente vê aí realmente um trabalho muito importante feito pela CITELUN realizado em Caxias. momento eles estão aqui na Praça Gonçalves Dias, só que esse trabalho ele vai se estender para outros pontos também. É um trabalho de extrema importância a gestão municipal cuidando aí da segurança dos caxienses também. Uma manutenção dessa ela é de fundamental importância para manter o sistema em plena atividade em Caxias. Então, foi onde? James Cautas e Glamas Estão lá para o FVC, porque a gente não trabalha com o FVC. Os dois e até para o FVC. Um equipado tem que ser feia de FVC. Ele é um equipado que são estende. Se você quer dizer que a gente está em Caxias e de com quem você pode ser vigente do Caxias. Ele é um equipado que se estende com o FVC. Ele é de Mase. E aí mas eu vou pegar o FVC. Ele é de Mase. Unha de Mase. Número e Mase. Ele é de Mase. Um dos doisardos que estão ficando de FVC. Ele é de Mase. Obrigado.